Música Dando continuidade ao nosso programa de história oral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal Hoje nós vamos entrevistar a doutora Mônica de Azevedo Mendonça Gardez Minha particular amiga Que também é muito amiga da outra doutora Mônica Que também foi ouvida aqui há poucos dias Eu acho que é o nome que faz a pessoa ser tão competente em tudo que faz E principalmente gostar de tudo que faz Bom, doutora Mônica, a senhora tem um currículo especial Não sei como é que dava tanto tempo para fazer isso Cuidar da Isadora, cuidar do... o menino chama-se... Do João Vitor Enfim, cuidar do seu pai, que eu sei que você cuida ainda E ser tão competente em tudo que faz Obrigada Então nós vamos iniciar falando um pouco da sua história Onde é que a senhora nasceu, doutora Mônica? Bom, eu nasci em Goiânia Mas fui lá só nascer, porque meus pais já moravam aqui em Brasília E o papai veio em 1960 para cá Pioneiro, hein? É, ele era do IBGE em Goiânia E ele foi selecionado e veio para cá, para Brasília em 1960 Então meus pais já moravam aqui Quando minha mãe engravidou aqui Mas para nascer, minha avó morava lá em Goiânia Minha mãe foi lá em Goiânia e eu nasci lá em Goiânia Quantos filhos são, doutora Mônica? Bom, a minha mãe, que é a primeira esposa do papai Nós somos quatro filhos vivos Três homens E eu, que sou a mais nova E um irmão que não nasceu com vida E o papai, do segundo casamento, tem mais dois filhos O Carlos e a Ludmila E do terceiro casamento... Foram três? Eu só sabia de dois Ele tem a Isabela Então nós somos sete filhos vivos É Uma prole... Papai, é E como é que foi a sua vida antes de chegar ao tribunal? Estudou aonde? Morou aonde? Foi deliciosa Uma vida, assim... Aproveitando bem as etapas da minha vida mesmo Eu... Adolescente ainda, assim, com 14 anos Eu estudava anatomas E surgiu uma oportunidade de fazer um intercâmbio Naquela época não era muito fácil, assim, fazer intercâmbio E eu fiz um teste anatomas, calada, sem falar nada com meus pais E passei Pra poder ir estudar nos Estados Unidos Quantos anos? 14 anos E fiz esse teste E fiz tudo caladinha Na hora de pegar a autorização dos pais Não tinha jeito, né? Foi fácil? Até que não foi difícil, não Com a minha mãe foi mais fácil O papai, ele ficou um pouco assim Porque quando eu fui fazer o intercâmbio Eu tinha 15 anos Então ele ficou um pouco assim Mas graças a Deus meus pais confiavam bastante em mim Quer dizer que o João Vitor teve um precedente? Teve, teve Até depois é uma história interessante Essa de como foi que depois ele também foi fazer esse intercâmbio E eu fui pra lá com 15 anos Depois voltei E fui fazer vestibular Não passei Eu fiquei lá mais de um ano, né? Assim, estudando no high school lá Aí fui fazer cursinho Aí depois eu passei Pra Direito, né? Na UNB? Na UNB E aí depois Lá nos Estados Unidos Eu aprendi assim a trabalhar e ganhar dinheiro Porque a família onde eu morava Tinha 5 filhos Eu era mais velha dos 5 filhos que eles tinham E a minha irmã lá do intercâmbio Que tinha 14 anos Ela já trabalhava E lá eu também trabalhava Em que? Lavando carro Porque a família onde eu morava Ele era dono de uma agência de automóvel Da Dodge Chrysler E lavava carro Limpava jardim Era babá E nas férias pra ir na Disney Toda a família Ele falou que eu e a de 14 anos A gente ia levar nosso dinheiro Se a gente quisesse comprar alguma coisa Então quando eu voltei Eu aprendi lá a ter meu próprio dinheiro Quando eu voltei E eu comecei a estudar Pra passar no vestibular e tudo Logo eu quis começar a trabalhar Pra continuar tendo meu dinheiro Fui fazer estágio no MEC No Ministério da Educação E aí eu fiquei sabendo No último dia de uma inscrição Que ia ter um concurso aqui no tribunal E tinha 20 anos Foi seu primeiro emprego então? Foi Fora o estágio? Fora o estágio E bom Antes do serviço público Quando eu cheguei dos Estados Unidos Eu trabalhei como intérprete Numa loja de pedras preciosas No Hotel Nacional Assim Era mais quando eles precisavam De uma intérprete do inglês Por português Mas assim Aí eu vim pra cá Era um concurso de Agente de segurança Marcenaria E técnico Em Eletricidade Uma coisa assim Bom Como eu não sabia nada de marcenaria Não sabia nada de De eletricidade E eu sabia que pra ser agente de segurança Precisava de ter carteira de motorista Eu fiquei Ah, então eu vou Seu pai já era juiz? Já Já era juiz Mas ele Mas o seu pai foi juiz nos territórios também Ou só aqui no Distrito Federal? Só aqui no Distrito Federal E o doutor Getúlio foi também nos territórios É Não, mas ele foi só aqui mesmo Ele foi só aqui É Mas ele sempre falava assim É, tem que fazer concurso Pra entrar Tem que fazer concurso E foi ótimo E eu fiz Como agente de segurança E como era o trabalho de agente de segurança? Olha, foi É Muito bacana Porque Nós éramos Passaram três mulheres E nós fomos fazer um Três meses de curso Na academia de polícia civil Lá na Ceilândia E Eu ia Todos os dias Saia da ONB Meio dia Sabe que é uma coisa interessante? É Tinha vaga ali naquele estacionamento das árvores Aqui bem na frente Aqui no tribunal tinha vaga Então eu chegava voando Assim Parava Nas pangueiras Entrava dentro do ônibus Pra poder que o tribunal Né Levava lá pra essa Lá pra escola da polícia civil E lá Três meses eu fiquei fazendo o curso E aí passei Passou eu E uma outra colega E eram Oitenta Era mais de oitenta Oitenta e quatro Uma coisa assim Duas mulheres E o restante Todos os homens E quando às vezes Alguém me perguntava Nossa Você deve ter sofrido Eu vou falar pra senhora Nunca Teve Um único Dia de preconceito Assédio Nunca Nada disso Foram meus grandes amigos Tinha em especial um que fazia defesa pessoal comigo Assim Ele era muito gentil comigo E foi ótimo Mas eu fiquei pouco tempo Na segurança E a primeira votação como segurança foi aonde? Na garagem Na garagem Fazendo o que? É Não era fácil Não era fácil não Era olhando Anotando os carros que entravam E saia E saia Mas o mais impactante É que quando os terceirizados saiam Eles saiam pela garagem Eu tinha que olhar Assim Bolsa Essas coisas Não era fácil Não era fácil Encontrava coisas Nunca encontrei Nunca encontrei Que bom Não As pessoas sempre muito honestas E como eu estudava no ANB Eu tinha que fazer horas Assim Umas horas extras Por causa de matérias E aí O diretor na época Ele falava que eu tinha que cumprir Todo o horário Aí eu vinha à noite E pegava um carro com o motorista E ficava indo nos fóruns Para ver se estava tudo ok Anotar quem estava Quem não estava Naquele tempo era Taguatinga Planaltina Gama Gama Braslândia Braslândia Era o sobradinho Sobradinho já tinha Eu fazia isso Mas aí eu fiquei pouco tempo Porque Com dois meses Eu fui ser assistente de juiz Na sexta vara de família Aí já para fazer audiência Já para fazer audiência Com máquina manual Depois veio a máquina elétrica Depois veio a máquina elétrica Com corretivo Com que juízes trabalhou? Muitos Bom Trabalhei com o papai Que foi ele que me chamou Valdir Leôncio Ah, Valdir Leôncio É Valdir Leôncio Trabalhei com o doutor Elenauro Trabalhei com aquele juiz Depois foi para o Amapá Ele era substituto Doutor Mário Gurtievi Mário Gurtievi Exatamente E assim Quero aqui colocar a presença A presença da doutora Celina Que chamava curadora de família Que era maravilhosa Que era maravilhosa A gente trabalhava ali na sala de audiência Ela chegava Ela era uma pessoa maravilhosa Muito bacana Eu soube que a senhora Teve sempre muita vocação Para promover o acordo entre as partes Isso é verdade? É, é verdade O que que acontecia? Eu trabalhava Não tinha sala para mim Então eu trabalhava na sala de audiência Então tinha a sala de audiência Que tinha uma ligação com a sala do juiz Então Metade dos casos ali na vara de família Era a defensoria pública Ou os advogados dativos E muitos estagiários Da UAB E de outros lugares E aí Quando eles entravam na sala de audiência Antes De começar as audiências De revisão de alimentos Revisão de guarda Às vezes até De separação litigiosa Quando eles entravam Eu começava a conversar com eles E muitas vezes Muitas vezes Acabava em acordo Ali eu já redigia O acordo Chamava o juiz Ele vinha E conversava com as partes A respeito daquele acordo E era homologado E era homologado Era ótimo A senhora foi feita depois Logo depois O concurso para auxiliar judiciário Foi Era ainda nível médio Porque eu ainda estudava Ainda estudava Estava terminando Escolheu o curso de direito Por quê? Foi em posição familiar? Não Ele nunca impôs Assim Ah você vai fazer direito Ou nem minha mãe também Nunca Sua mãe também era Era Não Sua mãe era dona de casa Ela trabalhava Na UNB Assim Depois ela foi para o UNB Mas nessa época Ela trabalhava no Ministério da Educação Depois ela foi para o Ministério da Cultura E da Cultura Ela foi para o UNB Mas ninguém impôs Não Não É Assim O orgulho de De ver meu pai De De ver como ele trabalhava A honestidade Eu me emociono A honestidade Assim De quando eu conversava com ele E quando ele falava do tribunal Os olhos dele brilhavam Então isso para mim Sempre foi Me emocionei Sempre foi muito importante Um exemplo Um exemplo E eu Quando soube que ia ter esse concurso Eu falei assim Já que ele falava assim Para você trabalhar Você tem que fazer um concurso E tal Foi a primeira coisa que eu fiz E quando foi promovida O salário melhorou muito? Melhorou E o Mauro nessa história toda? Melhorou muito O Mauro Bom Tem uma outra história aqui no tribunal também Que eu acho que a senhora não sabe Que Poucos colegas sabem Só quem entrou comigo no início Eu era jogadora de futebol Ah, é? Era E Tinha até um time na segurança Eu era técnica do time E a gente chegou a ser campeão Num time de futebol de salão Grandes amigos aqui dentro Eu fui técnica de futebol Técnica de futebol De salão Aqui do tribunal E nós chegamos até a ser campeão Tem até uma foto lá em casa E como eu jogava futebol Eu jogava naruque E cheguei a jogar em Sobradinho também No time de Sobradinho Eu fui numa festa Num final de semana Eu tava Eu tava até estudando lá Na UNB E me convidaram pra ir nessa chacra Que ia ter um futebol Depois do churrasco Aí eu fui Pra jogar futebol E conheci meu marido jogando bola Ele também joga É Jogava pelo menos Jogava Era na chacra dos pais dele E foi muito engraçado Porque Eu era a única mulher que ia jogar Então na hora de escolher o time Todo mundo escolheu um Escolheu o outro Escolheu um Ah, quer dizer que o time era misto O time não era feminino Não, não Esse dia era um dia de festa Assim E aí ele Ele me escolheu Pra fazer parte do time dele Mesmo sem saber quem eu era Você era boa de bola? Era Era Então João Vitor teve aqui e saiu Pois é Então Aí depois desse dia A gente começou a namorar E Interessante também Com um mês de namoro Ele me pediu em casamento E eu aceitei Nossa senhora E seu pai Pois é Desemarradora Olha só Eu pensei Eu já estava formada Já estava formada Já tinha um emprego aqui E O papai Ele sempre soube Dessa história do futebol Ele inclusive Quando eu ia viajar Ele me levava Assim Pra pegar ônibus Ou pra pegar avião Que viajava o Brasil Pra jogar E Ele sabia Que eu estava namorando Um rapaz Que eu tinha conhecido Num jogo de futebol E aí Quando eu fui falar pra ele Eu já pensei Eu falei O que ele vai falar E Maravilhosamente Ele olhou pra mim E falou assim Que bom Olha Eles são muito amigos Até hoje O Mauro tem Nós vamos fazer 27 anos De casados E Hoje o Mauro Estava comigo E com ele lá Eles são muito amigos É Que coisa boa As crianças Nasceram quando? O João Vitor Nasceu Eu casei em 92 O João Vitor Nasceu em dezembro De 93 Tá com 25 anos Nasceu logo Após É Logo Eu já Também já era Bem mais velha Eu tinha 29 anos Então É Mais velha Eu imagino Não Mas assim Porque antes Antes a gente Casava mais cedo Era assim E cada dia Mais tarde Hoje em dia As pessoas estão casando 39, 40 anos Lá em casa O pessoal parece que está Querendo voltar Para o diferente Porque o João Vitor Casou casando Super cedo E a Isadora Namora com um rapaz Desde os 15 É Bom E aí Depois de 3 anos É Eu trabalhava na segunda vara criminal Quando eu tive o João Vitor Depois a Isadora Eu já trabalhava no gabinete Já era assessora Desembargador 3 anos 3 anos depois do João Vitor Eu tive a Isadora Eu me lembro ainda Das crianças pequenas Isso eu Isso eu consegui compartilhar Com vocês Sim Bom E o concurso Para analista Foi depois Que a Isadora nasceu? Foi antes da Isadora Depois que o João Vitor Nasceu Teve o concurso Para analista E aí eu já estava formada Fiz E aconteceu uma coisa interessante Quando eu estudava Lá na UNB Eu tinha muito 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 apreço Pela área Penal Então assim Eu tinha aulas Com o professor Cernicchiaro Que eram Nossa Eu adorava Ele era o professor O Claudio Fonteles O Claudio Fonteles Também era excelente Excelente professor Então eu era apaixonada Pelo direito penal Tanto que a minha habilidade mesmo Que tem no meu diploma É penal E civil Mas era o penal Que é a maior parte E eu falava Que eu queria ser delegada Quando eu estava grávida Do João Vitor Teve um concurso Para delegado Eu já trabalhava Aqui no tribunal Eu fiz Passei no concurso E aí lá Para as tantas Eles anularam o concurso Tá Tudo bem Aí teve outro Concurso para delegado Mas aí eu estava Com um filho pequeno Aí não fui Fazer a prova Teve outro concurso Para delegado Aí delegado A polícia civil Aí eu fiz Assim a inscrição Também Aí estou eu lá Assim um belo dia Amamentando a Isadora Olhando lá Estava esperando Para assistir Vale a pena ver de novo A novela era Deixa eu me lembrar Qualquer coisa De escravizar Alguma coisa Daqueles assim Estava passando No jornal E eu estava dando Uma má para ela Uma segunda-feira E aí apareceu Na televisão Que tinha acontecido Uma coisa Num concurso público Em Brasília Não sei o que Quando começou a falar A desembargadora E que eu ouvi Que era o concurso Para delegado E que eu não tinha ido Aí eu falei Bem É não Então não é Para ser delegado Não é para ser delegado E aí naquele dia Foi o dia que eu percebi O quanto eu gostava De trabalhar aqui no tribunal A força de trabalhar aqui Era muito maior Do que qualquer outra coisa Eu adorava Eu adorava fazer o que eu fazia Eu adorava ser secretária Atender Ou no cartório Ou no gabinete Depois ou na câmara Eu adorava fazer o que eu fazia Aí pronto Eu nunca mais fiz outro concurso Depois que a Isadora nasceu Antes até A senhora trabalhava no gabinete Do seu pai Ele já era desembargador? Já Já era desembargador Não havia a proibição Não se falava em nepotismo E eu sei que a senhora não tinha uma vida boa com seu pai É verdade Sempre foi muito exigente Muito cobrador Como é que era essa relação? Tinha pai e filha no meio Ou era funcional apenas? Era funcional Eu até falo assim Que eu aprendi muito com isso Muito E eu falo que a minha forma de trabalhar Eu aprendi muito com ele Era tão assim Eu trabalhei 18 anos com ele E eu vou falar aqui uma coisa assim Que eu nunca sentei na cadeira dele Nunca E ele Ele sempre me mostrando como trabalhar Como fazer Como atender Como Tudo Mas como funcionária mesmo E bastante exigente Muito exigente Muito A quem eu agradeço Porque depois Tudo que eu aprendi Foi graças a ele Ele já estava no crime? Ele sempre esteve na turma criminal? Ele E quando ele tomou posse Ele tomou posse no cívio Mas eu não me lembro Mas eu acho que ficou uns 4, 5 meses só Logo surgiu uma vaga no criminal E ele foi Quem eram os membros da turma? Desimador Getúlio Aparecida Vaz de Melo Ele E a sua experiência com os demais membros? Quem era o revisor dele? O revisor dele Ele era o revisor Do Vaz de Melo O revisor dele Era a parecida E como é que era? Não, era o desimador Getúlio Era o desimador Getúlio Era o desimador Getúlio Agora me lembrei aqui De uma coisa Que eu também aprendi Olha quanta coisa eu aprendi Eles tinham As suas discordâncias Jurídicas Jurídicas Exatamente E às vezes quando ele chegava da sessão Estava eu lá corrigindo Porque a gente Datilografava ainda Os acordos E era ele E o desimador Getúlio Sempre né Com as discussões jurídicas Assim E daí a pouco Entrava o desimador Getúlio E falava assim Joazinho Vamos tomar café? Depois de discutir Aí eles Os dois saiam Iam pra sala de lanche Era Ou ele vinha E ficava lá no gabinete Muito tempo Muito amigos E Bom Eles também Concordavam em várias coisas Também Não era só Mas É Amizade Que eu aprendi Aqui no tribunal E você ser fiel A essa amizade Foi uma outra coisa São princípios São virtudes Que a gente Não encontra Em muitos lugares Não Muito importante Muito A fidelidade A amizade Que Que eu aprendi Aqui dentro Do tribunal Eu sei que Isso valeu Pra levar Pra minha vida Particular Em tudo Bom Como é que a senhora Parou Na Na secretaria Da câmara criminal Na câmara Esteve na secretaria Da turma Não Não Já saiu Da assessoria Para A câmara criminal Como é que Como é que foi Essa Seu pai ainda era Desembargador Ou já estava Aposentado Ele estava Pra aposentar Né E ele amava O que foi O que foi bom Eu falava Eu sou Concursada Eu posso Ir pra qualquer Lugar Né Assim Não tem Problema Mas eu disse Pra ele Que eu ficaria Com ele Até o dia Que ele saísse Que a minha Fidelidade A ele Ia ser Até o dia Que ele saísse E depois Eu Sabia Eu ia ter Algum lugar Pra trabalhar Lógico E então Um dia O desembargador Getúlio Entrou lá No gabinete E falou Que depois Queria falar Comigo Eu falei Tá bom Me chamou No gabinete Dele E aí Ele me fez O convite Pra ir Pra Ele era O presidente Da câmara E aí Ele me fez O convite Pra ser Diretora Da câmara Criminal E como foi? Bom Eu sei que a senhora Exime Intérprete Do regimento Do tribunal É Isso foi antes De ser Diretora Da turma Da câmara Ou foi Durante? Foi antes Porque Trabalhar Com o desembargador Joazil A gente tinha Que saber O regimento Então O que que acontecia Lá no gabinete Todos os processos Que chegavam Antes passavam Por mim Eu era assessora dele E Todo Antes de sair Do gabinete Também passavam Por mim Então Eles tinham Que estar Certíssimo Em tudo E pra ele Ir pras sessões Ele sabia Muito do regimento E Às vezes Se eu Não falasse Alguma coisa Ele me falava Ele falava assim Olha Tem isso Que acontece Na sessão Tem isso Aí eu Ah então tá Então Eu já sabia Bastante E quando E quando eu fui Pra câmara Eu falei Pro desembargador Getúlio Olha Apesar de já estar Quase oito anos No gabinete Eu ainda Não tinha Assistir uma sessão Não tinha tempo Não tinha assim Tempo Aí ele falou Não Não tem problema Porque você Sabe E aí Nas sessões O desembargador Getúlio Me ensinou Tudo Ele tinha uma paciência E uma forma De ensinar A mim também Ele ensinou Olha Sobre o tribunal do júri Que é uma área Muito específica É Na primeira sessão A primeira sessão Que eu fui fazer Eu tava muito nervosa Muito nervosa E ele Com aquela calma dele Aquele sorriso maravilhoso Que ele tinha Quando acabou a sessão Aí ele chegou bem perto Assim no meu ouvido E falou assim Parece que você tava nervosa Aí eu falei Parece Não O desembargador Olha pra minha mão Aí Foi assim Uma coisa maravilhosa Ele olhou pra mim E falou Assim Você foi excelente E Tenho certeza Que esse é o seu lugar E foi até o aposentar Até aposentar Desculpa Não Que isso Bom E como foi Ser diretora da turma Da câmara O que que aconteceu De interessante O que que ele Marcou Nesses oito anos Né Foram oito Quantos anos Quatorze Quase quinze Quase quinze anos O que marcou muito Tanta coisa Ótimas Né Ótimas Interessantes Engraçadas Vamos relacionar Vamos relacionar aí Uns fatos Bom Primeiro Ter convivência Com todos os desembargadores Primeiro oito E depois E depois quinze E depois Também o trato Com os juízes Que eram convocados É assim É Deixa eu pensar Que uma coisa Interessante Eram assim Os plantões Né Quando A gente Tinha que dar plantão Né É Final de semana Uma vez Aconteceu Num plantão Que eu já tava Em casa E Aí tocou o telefone Eu atendi Era o rapaz Da portaria Aqui do tribunal Aí ele falou Assim Ah doutora Desculpa Eu tá ligando Na sua casa Mas é que eu vi Seu nome E Tem um advogado Aqui Ele tá muito Desesperado E tal Fale Ah tá Tá bom Então eu vou aí Meu marido O Mauro Veio me trazer Eu sempre tive No Mauro Um grande Companheiro Eu pude Fazer aqui No tribunal Todo o serviço Que eu fiz Porque eu tive O Mauro Junto de mim Sempre Sempre Me apoiando aqui E com os meninos Sempre Me ajudando Muito Bastante E aí Quando chegou aqui Eu acabei Olhando o caso Né Vi realmente Era uma questão De uma pessoa Que tava No corredor Ali no hospital De base E Aquilo me tocou E eu acabei Ligando pro juiz Que tava de Platão Às 4 horas da manhã E Eu fui muito bem atendida Por ele E Ele falou assim Então vem aqui Em casa E eu fui E ele despachou E eu voltei Fiz o que eu tinha Que fazer E entreguei Pro advogado Assim Então Eu sempre encontrei Aqui no tribunal Amizade Pessoas que Pessoas que querem Trabalhar Que sabia Que gostava Daquilo que fazia Que não importava Se era 4 da manhã Se era meia noite O que fosse Mas agora me viu Uma coisa também Um fato muito Bacana Que aconteceu Um dia de sessão Eu cheguei em casa Bem mais tarde Do que o comum E sentada na mesa Conversando Falando o que Que tinha acontecido Para ter demorado Tanto A sessão E aí eu contei Que Tinha um último caso Para ser resolvido Já era quase 7 horas da noite E aí Uma desembargadora Falou assim Não, vamos terminar Porque tem esse caso Isso é importante A sociedade E aí falou Da importância Que era Os julgamentos Dos processos Os julgamentos Na câmara Tinha uma velocidade Assim Maravilhosa Começava e terminava Rápido E aí A fala da desembargadora Me tocou muito Da importância Daqueles processos Da câmara criminal Serem julgados Com aquela celeridade E como era Bom Para a sociedade Aquilo E a sessão Continuou E foi um processo Um pouco difícil E foi até mais tarde E quando eu terminei De contar isso Na mesa lá em casa Minha filha Era pequena Ela olhou para mim E falou assim Eu vou ser como Essa desembargadora Eu falei Que seja Porque ela é realmente Maravilhosa Era a senhora Agora eu vou ficar emocionada Mas foi Foi E aí Eu me lembro da Isadora Falar isso Me lembro E foi Depois Uma vez Ela encontrou E eu falei para ela Assim Isadora Ela é a desembargadora Sã daquela Que falou isso E isso E isso E aí ela falou Para a senhora Inclusive Foi Ela me falou Então São Exemplos Que foram Para a minha casa Isso é muito bom Muito E aquela ideia De fazer o resumo Dos processos Com as principais peças Aquilo foi fantástico Obrigada Como é que surgiu isso? Já Desde a sexta vara de família Eu já Eu trabalhava com meu pai E uma forma de eu aprender Eu era estudante de direito E uma das formas de eu realmente aprender direito Não era só ficar escrevendo aquele livro tombo Que a gente tinha que dar entrada no livro tombo Fazia as fichinhas de andamento e tudo Então eu estudava os processos E via O que era assim Essencial para as audiências Porque eu fazia as audiências Datilografava as audiências Então Ali eu já comecei a fazer assim Para ele Para a promotora E para os advogados Eles sabiam onde estavam As peças principais As peças principais Porque os processos de vara de família É Antigas Muita coisa A senhora lembra das investigações de paternidade Que não tinha DNA Né? Era um É Começava duas horas E também tinha muito papel à toa Né? Ali dentro Tem que selecionar o que é importante Muito à toa mesmo Às vezes era um carimbo só de juntada E depois outras coisas Né? E aí depois Quando eu fui para a segunda vara criminal Eu continuei fazendo esse mesmo trabalho De fazer um resumo de todos os processos que iam para a audiência Então Qualquer processo que ia para o juiz E eu trabalhei com vários juízes na vara criminal Porque assim que nós fomos para a vara criminal O doutor Joazio Ele já foi convocado para o tribunal várias vezes Ele vai e volta É Mas ele ficou muito tempo lá Então eram muitos juízes substitutos Né? E até tem uma história engraçada Posso contar? Pode, claro Agora que eu lembrei dos juízes substitutos Na vara criminal a gente precisava ficar procurando assim A defensoria pública para poder fazer as audiências E era uma dificuldade Eu sei disso E naquela semana Um dia antes Não tinha tido uma audiência Porque não tinha quem fizesse a audiência E aí eu vim cedo para o tribunal Bater ponto lá na defensoria Aí o defensor falou para mim assim Olha, vão dois estagiários hoje para você Pode ter certeza que eles vão chegar Vão chegar até mais cedo para poder ver os seus resumos Porque lá todo mundo sabia que eu fazia o resumo Todos os processos que iam para as audiências Aí tá bom Aí me chegam dois mocinhos lá Um mocinho e uma mocinha, né? Na salinha lá Aí, oi, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem? Aí ele falou Viemos aqui colaborar com a vara Aí eu falei, ai que bom Vocês são os estagiários da defensoria pública? Aí a moça, que era a Suzy Olhou assim para o doutor Elenauro Aí ele falou assim, nossa, nós estamos bem novinhos Aí o doutor Elenauro olhou para mim e falou assim Não, eu sou o juiz substituto Eu queria, não sabia onde enfiar a minha cara Eu falei, eu sou o doutor Elenauro Eu sabia que o juiz substituto para lá Não sabia quem era Mas não sabia quem era Ele riu junto com a Suzy Ele contou esse caso Ele contava esse caso para todo mundo que chegava lá Ah, mas é motivo de orgulho ser confundido com o estagiário E foi um amor Ah, mas nem todo mundo entende assim Mas ele riu muito E foi ótimo trabalhar com ele E depois Qual foi o processo mais difícil da Câmara Criminal? Da Câmara Criminal? Mais difícil em questão dos resumos? Os resumos devem ter sido o caso da 113 Sim, foi Porque era muito grande É, eu fiquei 21 dias fazendo aquele resumo 21 dias fazendo Sábado, domingo, de manhã e à noite Porque à tarde eu tinha que vir para o trabalho, né? E aí eu... A Câmara, os funcionários me ajudaram muito Porque eles praticamente Faziam muito bem o serviço da Secretaria Para que eu pudesse ficar trabalhando naquele processo Se dedicar ao processo E eu sei que a senhora Quando lia os processos Também Fazia uma análise jurídica Até pelo fato de eu ter sido assessora E qual foi o processo mais complicado Que a senhora teve? Esse Também foi? Foi Porque Em todos eles, né? Em todos os processos que eu fazia os resumos Eu analisava Tanto a defesa Quanto a acusação E o que eu mandava Para todos os desembargadores Para o Ministério Público E para os advogados Que alguns iam até lá na Câmara Olhar Os que sabiam, né? Que eu fazia isso Eu colocava tanto o que a defesa falava Tanto quanto o que o Ministério Público estava dizendo E no caso dos embargos infringentes O voto minoritário Ele tinha muita importância Porque graças a ele Ele tinha ido à Câmara Então procurar dentro do processo Mário Machado Mário Machado Bom voto Então Então assim Dentro do processo Aquilo que ele falou Tudo aquilo que ele falou Junto com a defesa Era conseguir fazer Das 21 mil páginas É Eu recebi um pendrive Um pendrive inteiro, né? Eu não participava do processo Mas eu li tudo Ainda tenho guardado esse pendrive Antes do julgamento Eu vou revê-lo Para poder Para você estar atualizada Com as peças, né? Mas era É um trabalho maravilhoso É Durante O trabalho aqui A senhora continuou estudando Sim Sempre estudando Sempre O que fez durante Nessa época? Eu fiz Não sei a que horas Mas A senhora continuou estudando É Eu fazia muitos cursos Assim Principalmente De gestão E das atualizações Na área penal Processual penal E depois Na época que teve Do processo civil Mas o que mais Me tocava mesmo Eu sempre gostei De estudar filosofia E Até hoje Eu faço parte De uma escola filosófica E O que me tocou Foi a constelação familiar Vamos falar um pouquinho Sobre a constelação familiar Sim Com o maior Prazer Eu sei A constelação familiar Ela Eu acabei de fazer O primeiro curso Que teve no Brasil De pós-graduação Em direito sistêmico Ele Foi realizado Em São Paulo Pela escola Chama Hellinger Schuller Que é uma escola alemã Do Da fonte mesmo Da constelação familiar Que é o Bert Hellinger É um filósofo alemão E Eu Eu fiz esse Bom Todos os cursos Que eu faço Da constelação familiar Eu faço Com a escola Dele Com a fonte mesmo E teve esse curso De direito sistêmico Pós-graduação Em direito sistêmico E eu comecei Ainda trabalhando Então O que eu fazia Eu pegava os dias De plantão Porque Era sexta Sábado e domingo Uma vez por mês E Eu pegava o plantão Dia de sexta Tirava aquela folga E ia para São Paulo Para estudar O direito sistêmico Porque Sei da importância De desafogar o judiciário E O direito sistêmico Ele Traz a conciliação Ele traz Uma A constelação familiar Ela traz Uma plenitude E aí quando você consegue Entender essas Leis Que regem As leis do amor Você não precisa mais brigar E aí eu me interessei Fiz o primeiro curso Que teve De direito sistêmico O meu trabalho O TCC Vamos falar assim Foi dentro da adoção Fui falar com o doutor Renato Esculsa Na vara da infância Que me recebeu Maravilhosamente bem E eu fiz esse trabalho Com o trabalho lá Com pais que estavam na fila Já estavam na fila Antes Por algum motivo Saíram Dessa fila de adoção E agora Eles estavam querendo retornar Então que eles Conhecessem O que é Essas leis As ordens do amor Para saber Para saber até Se eles realmente Queriam Adotar Ou não Adotar E aí eu aposentei E aí eu continuei Com os estudos Da constelação familiar Bem profundamente E hoje dá aulas Eu faço palestras Bastante palestras até E inclusive esse trabalho Lá na vara da infância Eu acabei me inscrevendo Teve o primeiro congresso Internacional do mundo Sobre direito sistêmico Foi em São Paulo E eu me inscrevi Apresentando o trabalho Que teve na vara da infância E foi selecionado E eu fiquei super honrada Quem vê o filme vê assim Quando eu falei do tribunal De poder falar para Mais de duas mil pessoas Mais de dez países assistindo Que o tribunal Entrou com esse trabalho Na vara de adoção É muito importante Muito Eu fiquei super honrada De ter ido lá Bom A questão da constelação Também assim Além disso Eu também vou na vara De família E Do recanto das emas Atualmente? Aham A juíza chamou Para poder fazer uma palestra Para os funcionários O que é muito Muito importante Porque quando a gente Pega um processo Existe uma ordem Também dentro daquele processo Aquelas pessoas Também tem um sistema familiar Também tem os seus pais Como todos nós E o respeito A todos esses processos E a uma sociedade Onde a gente vive Ele faz com que Tudo flua Com muito mais Celeridade Muito mais respeito E a juíza chamou Eu fiz essa palestra Para os funcionários Duas vezes E depois Eu e um colega Nós começamos A fazer essa palestra Que ela Nos processos de interdição De curatela Para que As pessoas Que estavam entrando Com esses pedidos De interdição Conhecessem O seu lugar Dentro do processo E o seu lugar Dentro da família É um trabalho bonito Que a juíza faz De dar a essas pessoas Um lugar Para elas De ver que elas Estão sendo também Cuidadas pelo judiciário Muito importante É Bom Nós estamos nos aproximando No final da entrevista Há mais alguma Consideração Que a senhora Queira fazer Sobre sua história Aqui no tribunal E gostaria Que a Isadora Pertencesse Ao TJ Olha A Isadora Ela Escolheu Fazer direito Ela fez Vestibular Para ciência política E para direito Começou fazendo Os dois E aí Ela veio fazer Um estágio Fez a prova Aqui do tribunal E veio fazer Um estágio Aqui no No tribunal E aqui Ela Foi trabalhar Numa área Penal também Na terceira turma Criminal E depois Ela foi chamada Para trabalhar No gabinete Do desembargador Jair E ela se encantou Então ela tem Pretenções Ela se encantou O desembargador Jair Ele Ele Não me esqueço O primeiro bilhete Que ele escreveu Para ela Ela tem guardado Esse bilhete Até hoje Ele tem um lugarzinho Com ela E agora Ela Depois Ela decidiu Ir trabalhar Num escritório Até para poder conhecer Achei corajoso Da parte dela E eu acho Que ela Ela Quando a gente Pergunta Alguma coisa Assim Ela não fala Ainda não Mas ela brilha Quando ela Vem no tribunal O olhinho dela Brilha Só de contar E O que ela escolheu Eu tenho certeza Que vai ser muito bem escolhido E O que eu gostaria De falar É que Quando eu fui convidada Pela senhora Para poder Vim aqui Para essa entrevista Eu me senti Muito agradecida Muito agradecida Muito agradecida Sim Eu fiquei Muito honrada Assim Na minha família O meu marido Os meninos Todos ficaram Assim Nossa mãe Foi uma festa Assim Quando falou Foi muito obrigada E Aí eu fui fazer um currículo E uma coisa que me chamou Atenção Foi quando eu peguei As notas Taquigráficas E o recorte Que eu fiquei Do diário Da última sessão Que eu fiz E a homenagem Foi para mim Para o desembargador Souzi Ávila Que também Estava se aposentando Ele se aposentou Num dia Eu no outro dia E imagina Você ter uma sessão Te Te Elogiando De despedida Junto com o desembargador E quando eu comecei a ler Tudo que foi escrito Tudo que foi dito Pelos desembargadores Eu chorei de emoção Não chorou no dia? Chorei No dia da sessão Eu não chorei Não chorei Mas Quando eu peguei agora Para poder fazer o currículo Que eu fui ler Eu chorei sim Porque Era um Um ciclo que estava se fechando Com todas as honras Eu vi meu pai sentado lá Ouvindo tudo aquilo O meu marido E minha filha O João Vitor Já estava nos Estados Unidos A senhora sabe Que o João Vitor Mora lá Já vai fazer oito anos E O meu pai Poder escutar Tudo aquilo Que ele escutou Porque eu sou muito grata Ao meu pai E a minha mãe Pela minha vida E tudo que eles me deram Então Ouvir tudo aquilo Do lugar Que eu Aprendi tanto Foi para mim Uma das melhores coisas Da minha vida Porque Eu pude passar tudo isso Para os meus filhos Eles viram Eles foram Eles estavam presentes Em cada momento Cada momentozinho Tudo que eu aprendi No tribunal E que eles levam hoje Até para a vida deles Então Para mim foi Muito importante Há outro fato Memorável Naquela sessão Da aposentadoria Que a senhora Queira relatar Tem sim Relacionado A minha aposentadoria Como foi Que Eu decidi Vamos colocar assim Com 53 anos E com Muito bem Dentro do tribunal Gostando De fazer o que fazia Decidi aposentar O meu pai Ele Tinha Uns 2 anos 3 anos Antes Tido um problema No coração E Feito cirurgias E já estava Mais em casa E eu Algumas manhãs Ia na casa dele Para ficar com ele Na parte da manhã E almoçar E depois Vinha para o tribunal Um determinado dia Eu precisava Vim para o tribunal Estar aqui Meio dia Porque tinha Uns daqueles processos Assim sigilosos Lá na câmara Tinha bastante Processo sigiloso Das operações E eu sabia Aquela intuição Que a gente sempre tem Que o advogado Ia estar aqui Meio dia Eu estava lá Com meu pai De repente Eu olhei a hora E falei Nossa Eu tenho que ir Para o tribunal E ele falou E ele falou Para mim Almoça comigo E aí eu falei Para ele Pai Não posso Porque eu tenho Certeza Que o advogado Fulano De tal Vai estar lá Meio dia E esse processo Só quem pode pegar Sou eu Aí ele está Até porque Quem me ensinou A trabalhar E eu estar No horário certo Sair depois Foi ele Mas ele falou Então está Então está Vai Tchau Deus te abençoe E eu saí Só que quando eu fiz A curva Lá da QI 5 Eu caí num choro Eu falei Meu Deus O que eu estou fazendo Meu pai me chamou Para almoçar E eu não posso Almoçar com ele Como assim Eu não posso Almoçar com ele E vim Para o tribunal E aqui no tribunal Eu trabalhei E foi dito e certo O advogado Estava realmente Lá na porta Esperando Resolvi o que tinha Que resolver E aquilo Eu fiquei pensando Eu tenho tempo Para aposentar Tenho idade Tenho tudo E aí eu falei Os meus pais São muito importantes Eu devo a vida Aos meus pais Eu vou aposentar E foi assim E aí A presidente A desmaradora Nilsoni Ela Eu levantei E fui conversar Com ela No mesmo dia Depois da sessão É no mesmo dia Aí eu fui conversar Com ela Falar para ela Que eu tinha O que é que tinha acontecido E que eu queria Eu queria aposentar Ela Assim Todo mundo ficou triste Ficou assim Mas aconteceu Uma coisa Que eu gostaria Quero deixar registrado Ela levantou Da cadeira dela E me deu Um abraço Libertador A doutora A doutora A doutora Nilsoni Ali Ela Falou para mim Assim Eu Estou com você Eu sei Estou com você Mas Aquele abraço Que ela me deu Foi um abraço Libertador E isso eu também Aprendi Aqui no tribunal O que é a força De um abraço O que é você Estar junto Da pessoa Entender a pessoa E saber Que aquilo É importante Para ela O que a doutora Nilsoni fez Foi assim Eu fiquei Até o final do ano Isso foi no mês de junho Que aconteceu E eu fiquei Até dezembro Com ela Mas foi muito O abraço Que ela me deu É inesquecível A senhora participou Da escolha Da doutora Tatiana Para Sucedê-la? É Eu e a Desembargadora Nilsoni Ela A gente Conversava Né Assim A respeito De como Ia ser Quem Fosse ficar Ali no meu lugar A desembargadora Nilsoni escolheu É E ela sucedeu Dignamente Diz de passagem Bom Tem mais alguma Outra Coisa memorável Que a senhora Queira relatar Não Só a alegria De ter tantos amigos E Cada um Dos gabinetes Assim Em todos Muita amizade Muito Coleguismo É Uma confiança Que todo mundo Tinha em mim Então O que eu posso Falar É que O que eu Retribui ao tribunal Espero que tenha sido A altura De tudo que o tribunal Me deu Foi mãe Foi até superior Bom Vamos Falar agora Sobre suas Expectativas De futuro Em relação Aos filhos Nós falamos Tão pouco Do João Vitor Verdade Como é que ele Por intermédio Do futebol Foi Eu me lembro Desde novinho Ele gostava De jogar bola E agora eu sei Que ele Teve a quem sair É Qual é a sua expectativa Porque ele não volta Mais dos Estados Unidos Pois é Eu agora Ultimamente Eu aprendi Eu não penso Muito nisso Eu não imaginava Que ele fosse Fazer Esse intercâmbulo Ele tinha Apesar de jogar bola Eu sempre falava Para ele Você vai ser Jogador de futebol Mas você vai estudar Você vai ser Um jogador de futebol Diferente Lembra que a gente Conversava Conversava muito Então assim Eu tirava ele da cama Para poder fazer dever E ele falava Ah eu já tirei cinco Para passar Já passei Aí essas coisas E ele decidiu Mesmo com notas boas No Paz Ele passaria Para bons cursos Na UNB Fazer intercâmbio E foi interessante Que ele falou Para mim Eu falei para ele Termina Faz o Paz E entra na UNB E depois você faz Um intercâmbio Na universidade Ele não mãe Eu quero fazer O High School Aí eu falei Mas pensa bem Você entra na UNB Aí ele falou Mãe Você fez intercâmbio Também Você gostou Eu falei É gostei Foi muito importante Para mim Você tem razão E faltando seis meses Para ele completar O ensino médio Ele deixou tudo aqui E foi para os Estados Unidos Fazer esse intercâmbio Mas ele foi direto Para a universidade Não Ah não Ele foi para uma casa de família Foi para o High School Foi para o High School Foi Foi para a casa de uma senhora Muito diferente Solteira Sem filhos Que não levantava Para fazer o café da manhã Para ele Que ela trabalhava de madrugada Então ela falou para ele Logo assim De manhã Olha eu não levanto cedo Você veja o seu café da manhã E vai para a escola Completamente diferente de mim Que cortava banana com mel Para eles irem para a escola E lá no High School Ele jogava bola Jogador de futebol Não deixa de jogar bola assim E três universidades Convidaram ele Para que ele fosse Jogador de futebol Dando bolsa de estudo Para ele E aí ele resolveu ficar Porque eram bolsas de estudo A universidade lá é bem cara E ele ganhou Assim O prêmio dele E ele ficou E com Jogando bola Ele jogava futebol E foi para a universidade Só que lá Você não escolhe o curso Assim que entra na universidade Você passa dois anos Fazendo matérias E aí depois você escolhe Para qual lado você vai Querer ir E lá ele conheceu uma menina Na universidade Que hoje é a esposa dele Com Mas o futebol continua Final de semana Ele é técnico de futebol De criança De cinco a dez anos É uma graça Essa última vez Que a gente foi lá É a coisa mais linda Ele sábado, domingo E à noite Às quintas-feiras Ele é técnico Dessas crianças E vai fazer a prova Da escola médica Agora em agosto Agora é para fazer o curso De medicina De medicina É E aí a questão Da aposentadoria Daquele abraço maravilhoso Que a desembargadora Nilson Me deu Que nessa Libertador Quando ele marcou A data da prova Dia 30 de agosto Eu entrei No computador E eu posso comprar A passagem barata Para qualquer dia Para qualquer dia E aí eu e o Mauro No dia da prova dele Dia 30 de agosto Nós dois vamos estar lá Junto com ele Pois é Você se considera Uma mulher realizada Ah sim A Isadora Ver assim Os filhos encaminhados A Isadora Hoje Com 22 anos Já é uma mulher Ela mora sozinha Cuida da vida dela Das roupas dela Do trabalho dela Apesar de que está sempre lá em casa E eu e o Mauro A gente pode Hoje viver Nós dois Olhando Para os nossos filhos Que olham para frente Eu vou concluir Com um agradecimento especial A senhora sabe Do carinho que eu tenho Eu também Pela sua figura E dizer que nada daquilo Foi dito À toa E seria muito bom A gente ter a Isadora Como uma terceira geração Aqui no No tribunal Muito obrigada Eu que agradeço Pronto Eu posso dar um beijo? Claro Eu vou dar um beijo 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 Eu vou dar um beijo